Esse aparelho aqui é um detector de tensão. Não é um aparelho comum que qualquer pessoa tem em casa, é mais um aparelho específico para eletricista profissional, e eu tenho um aqui em casa. Então, ele é um aparelho que, onde tiver tensão elétrica, ele emite o som e emite luminosidade. Significa que tem tensão nesse local. E quanto mais forte tiver essa tensão, mais ele pisca e mais ele emite o som. Então, eu vou fazer o teste aqui no celular. Estou passando. Você está vendo que não tem nenhum tipo de tensão no celular. O celular está ligado. Não emite nada. E eu vou ligar ele na tomada agora, carregando. Primeiro, eu vou mostrar aqui o cabo, só o cabo. Onde eu encostar aqui, tem tensão. Onde eu encostar, tem tensão elétrica. Então, eu vou colocar o celular como se ele estivesse carregando. E o vídeo que roda na internet é verdade. Isso significa que o celular está energizado, gente. Que é um perigo você falar no celular, colocar aqui e ficar conversando com ele, carregando. Isso aqui pode ser fatal. Agora, o que eu mais me impressionei foi um segundo teste que eu não vi na internet, mas eu decidi fazer. O que é pior ainda é colocar o carregador no celular. Se o celular estiver carregando e eu colocar o fone de ouvido, olha o que acontece, gente. Olha aqui. Filma aqui. Conectei o fone de ouvido. Olha só isso aqui. O fone de ouvido também está energizado. O fone de ouvido também está passando corrente. Ou seja, se tiver algum pico de energia, qualquer coisa de oscilação mais alta de energia, é fatal. Então, jamais façam isso. Se o celular estiver carregando e alguém ligar para vocês, vocês tiram da tomada e atendem o telefone. Falou? Que é ninguém tomando ch...